Oi, aqui é a Mária do Soir Distante e sejam bem-vindos a mais um vlog. O vlog de hoje é uma maratona 24 horas organizada aí lá pelo Instagram. E provavelmente vocês que me acompanham no Instagram já viram todos os stories atualizando as leituras. Se você ainda não me segue, os links ficam todos aqui no box de descrição e ficou salvo lá no destaque. Então, nossa, quase caiu. Então, a quantidade de página tá tudo lá certinho. E agora eu vou documentar pra vocês de duas em duas horas, mais ou menos, que eu acho que lá no grupo o pessoal vai parar pra conversar de duas em duas horas. Mas eu não sei se eu vou ficar conversando por meia hora, porque meia hora é muito tempo. Então, antes de começar a maratona, eu queria mostrar os livrinhos que eu separei, que eu também já mostrei lá no Instagram. Então, olha só, você perdeu. Se você ainda não me segue, se você me segue, você já sabe porque eu vou ler. E óbvio que nesse canal aqui não pode faltar a leitura de Star Wars. Então, separei quatro livros pra ler. São livros bem rapidinhos, assim. Eu acho que em duas horas eu consigo ler cada um deles. Assim, eu espero. Então, temos aqui Alva em Movimento, que é uma aventura com a princesa Leia. Temos aqui também a missão do Contrabandista, que é uma aventura com o Han Solo e o Chewbacca. Tem Arma do Jedi, que é uma aventura com o Luke Skywalker. Isso. E temos também Antes do Despertar, que é com os novos personagens aí. A Rey, o Finn e eu não sei o nome desse cara. Mas eu mostrei esses livros também na TBR do mês. Então, resolvi colocar eles agora pra essa maratona. Porque acho que vai ser uma ótima oportunidade de ler eles, por serem livros mais rapidinhos. E aí, separei mais dois livros que já era pra eu ter lido, na verdade. Só que eu acabei enrolando um pouco com eles. E também porque eu já tenho a foto deles pronta. Então, pra mim vai ser mais fácil se eu ler algum livro que eu já tenho a foto pronta. E não ler o livro que eu ainda tenho que tirar todas as fotos e essas coisas. Então, aqui eu tenho Me Chame Pelo Seu Nome. Que eu acho que vai ser uma das leituras mais, assim, arrastadas de se fazer. Acho que pela temática. E o Grande Gatsby, que é essa versão bilíngue da Landmark. E ele não tem todas essas páginas. Então, ele é metade em português e metade em inglês. Ou seja, eu só vou ler isso daqui. Então, acredito que vai ser uma letra bem rapidinha também. Embora a letra seja um pouco pequena, tipo, muito apertada. Mas eu acho que vai dar tudo certo. E eu ainda não separei séries pra assistir ou vídeos pra assistir. Quando eu for fazer os intervalos. Eu não sei também se eu vou fazer muitos intervalos de leitura. Porque eu não quero perder muito tempo nessa maratona. Então, assim, agora são umas seis e pouquinho. A maratona começa meia-noite. E agora eu vou lavar o rosto, tirar a maquiagem pra poder esfregar a cara à vontade de sono. E também poder jogar uma água gelada na cara de madrugada pra não dormir. Então, essas são as leituras que eu pretendo fazer. E eu também estou lendo... Hoje, ao longo do dia, eu fui tentando ler o máximo que eu consegui de Outlander. Eu parei aqui na página 710. E dependendo de como for a maratona, de como forem as leituras, se eu quiser pegar o livro ou não quiser pegar o livro que eu separei, eu vou ver se eu vou lendo os capítulos de Outlander. Acho que não os capítulos inteiros, porque tem uns capítulos aqui que são muito grandes. Mas, assim, até algumas divisões, que tem bastante divisão, assim, de tempo, de mudança de ponto de vista, enfim. Então, vou ver o que eu faço. Também tenho aqui o livro Os Três Musquiteiros, que tá parado há um tempão já. Eu li poucas páginas dele, das metas. Eu ainda estou... Não, eu tô... Onde é que eu tô? É, eu tô aqui. Da última vez que eu li esse livro, eu tinha... Eu já tava com as metas atrasadas e eu deveria ter lido até a página 142. Agora eu já devo ter que estar, assim, na metade dele, né? Mas, então, vou ver também aí, conforme o meu humor for mudando ao longo da maratona. E é isso, então. Vou me preparar pra maratona e eu volto daqui a pouco pra iniciar as leituras. 12 o'clock, midnight. E aí Se inscreva. Então, como vocês viram aí, já deu meia-noite e a maratona está prestes a começar, acabou de começar. E eu vou começar com as leituras que são mais difíceis, agora que eu não tô com sono, e vou deixar as leituras mais leves, tipo de Star Wars, pro final da maratona, que é quando eu vou tá mais cansada. E são leituras mais rápidas de fazer. Então, esse daqui tá dizendo que eu vou levar três ciclos pra poder finalizar aqui nas dobrinhas das páginas, que não vai focar. Mas, então, três ciclos. Eu terminaria ele mais ou menos umas seis da manhã. Vamos ver se é isso mesmo, se eu consigo ler um pouquinho mais rápido. Então, começando a primeira leitura da maratona. Eu volto de duas em duas horas, ou sempre que tiver alguma coisa interessante pra falar. Eu vou levar um pouquinho mais rápido. Primeiras duas horas de maratona já foram. E, assim, tá bem... Não sei explicar. Acho que eu poderia explicar melhor numa resenha escrita, porque eu preciso de tempo pra pensar nas palavras que eu vou usar. Assim, só pra colocar as ideias em ordem, não porque eu não quero ofender ou essas coisas assim. Mas porque esse começo foi tão confuso que eu não sei nem o que comentar. Tipo, ele demorou, acho, o protagonista demorou, acho que umas 20 páginas pra falar a idade dele, ou o nome dele, sei lá. Mais umas 20 páginas pra falar o nome do outro cara aqui que faz parte da história. Mais umas 20 páginas pra falar a idade. Então, assim, ele dá informações necessárias com o espaçamento de tempo muito longo. E aí, parece que eu tô lendo várias nadas e várias coisas muito repetitivas. E poucas informações importantes mesmo, que poderiam ser resumidas em pouquíssimas páginas. Marquei muitas coisas? Marquei muitas coisas. Mas isso não significa que eu estou gostando. Tem umas reflexões, assim, muito filosóficas, muito profundas. O protagonista, ele gosta de ler. Então, isso já é um ponto positivo. O outro ponto positivo é que eu aprendi como se fala damasco em italiano, grego, francês, alemão e árabe. E foi só isso. Assim, parece que os pais do... Eu nem lembro o nome do protagonista, porque ele só falou uma vez. Hélio. As famílias não, a família é do Hélio. Então, o pai e a mãe. O pai é professor universitário, eu acho. O pai é escritor. Também não entendi direito. E parece que eles alugam... Não alugam, porque as pessoas não pagam. Mas elas prestam serviço pra poder passar o verão ali na casa deles. Enquanto essa pessoa, esse hóspede, escreve ou trabalha em alguma coisa. E aí, o Oliver... Como é que é o nome do cara? Também já esqueci. Ai, Oliver. Isso. Aí, o hóspede da vez é o Oliver. E aí, o Hélio tem, tipo, pensamentos, assim, muito profundos e confusos a respeito do que ele sente pelo Oliver. E eu sinto que, parece que, pra esse hóspede meio que tanto faz, ele tá ali. Eu não sei explicar. Muito confuso. E um ponto muito negativo nesse livro é que ele não é dividido em capítulos. Então, assim, eu acabei de terminar a parte 1. A parte 1 termina na página 78. E a próxima, assim, pausa que faria sentido eu fazer é na parte 3. No início da parte 3. Porque agora eu vou ler a parte 2. Então, assim, essas são as únicas pausas que tem entre partes. E a parte 2 termina na página 193. Então, eu teria que ler 120 páginas antes de poder fazer uma pausa em um lugar que faça sentido. E não sei se eu vou continuar essa leitura agora, tipo, pra ler 120 páginas direto, sabe? Não pareceu que eu li 70 páginas. Acho que isso seria um ponto positivo. Mas não pareceu que eu li 70 páginas porque foi tudo muito repetitivo. Então, várias informações, assim, muito iguais e desnecessárias e relevantes. Ai, não sei. Eu não assisti nenhuma resenha sobre esse livro. Não ouvi nada. Não assisti trailer de filme. Não ouvi o filme. Então, acho que... Por isso que eu tô meio... Muito confusa nesse começo. Espero que eu consiga me conectar melhor com a história agora. Espero que o personagem comece a agir. Porque ele tá só, tipo, pensando em uns pensamentos muito estranhos. Tipo, desejar a morte do cara que tá aqui. Se você já leu, me diz aí se você gostou desse livro. Se você entendeu. Ou se você achou tão confuso quanto eu. Se bem que eu ainda não terminei. Mas, enfim... Eu imagino que o filme seja bem naquela pegada meio estética. Não sei explicar. Mas eu acho que eu vou assistir o filme depois pra ver se eu entendo um pouquinho mais dessa história. Agora eu vou comer um pouco. Eu trouxe uma banana pra cá. Acho que eu vou comer uma banana. E... Continuar a leitura. Acho que eu vou continuar isso aqui logo até terminar. Porque eu acho que se eu fizer uma pausa muito grande e pegar outra coisa pra ler. Eu vou acabar perdendo o interesse e... O ritmo e o sentido de tudo que tá acontecendo. Embora isso aqui não esteja fazendo sentido. Nossa, eu não sei nem explicar o que eu tô lendo. Enfim. Eu vou ler mais um pouco e volto mais tarde. Eu vou ler mais um pouco e volto mais um pouco e volto mais um pouco e volto mais um pouco. Eu vou ler mais um pouco e volto mais um pouco e volto mais um pouco. Eu dormi. Eu acho que eu fui dormir, era umas sete, quase sete horas, seis, sete horas. E ainda estou lendo Me Chame Pelo Seu Nome. Eu parei agora aqui na parte três. Vou iniciar a parte três. Cadê? Aqui. E assim, as coisas começaram a acontecer, mas o personagem ainda tá muito confuso em relação ao que tá acontecendo. E eu comecei a entender melhor a forma como ele se sente e tals. Eu assisti o trailer do filme e agora eu acho que eu tô mais empolgada pra saber o que vai acontecer. Porque eu meio que, pelo trailer do filme, eu já meio que peguei o final. Mas não exatamente o que acontece no final. Eu sei que acontece uma determinada coisa e aí eu quero saber como é que as coisas vão se desenrolar pra chegar até esse final. Então, continuei marcando algumas coisas, só que menos agora. Acho que pelo começo ele tá pensativo e refletindo sobre tudo que tava acontecendo. Eu acabei marcando mais coisas. E quando as coisas começaram a acontecer, ele parou de ficar tão pensativo, filosófico e essas coisas. Então, agora eu tô na página 200... não, 197. E o livro, não sei quantas páginas tem. 287. Então, faltam 90 páginas aí pra finalizar. E eu espero que eu consiga fazer isso logo. Eu acho que eu vou ler lá fora, no sol. Embora esteja frio, eu tô com duas blusas de frio embrulhada no casaco. Eu só queria, tipo, deitar e dormir até depois de amanhã. Mas, como eu já dormi agora, durante esse período aí de 8 até umas 10... Na verdade, até umas 9, porque eu já tô acordada faz um tempo, mas eu ainda não voltei a ler. E, depois desse daqui, eu não sei se eu vou pegar logo o Grande Gatsby, porque eu ainda tô com sono assim, eu vou esperar despertar um pouco. Eu tava querendo pegar o mangá, porque eu acho que o mangá é bem, assim, rapidinho e não perde muito o foco da leitura. Só que eu não sei que mangá ler, porque se eu começar uma série, eu vou querer continuar, né, a série. E aí eu não vou pegar a continuação da série de mangá tão cedo, porque eu só leria ele agora por causa da maratória. Então, assim, ainda tô meio confusa sobre o que eu vou ler a seguir. Talvez eu pegue também um desses livrinhos de Star Wars aqui bem rapidinho. Mas agora, então, eu vou dar continuidade a essa leitura e finalizar. Falta bem pouquinho. Eu senti que eu li mais devagar também a segunda parte, porque, embora a primeira seja mais lenta, eu tava mais acordada. E a segunda parte é mais cheia de emoção. Mas eu já tava com sono, então eu não li tão rápido quanto a primeira parte. E agora, na terceira parte, eu estou acordada, mas eu ainda estou com um pouquinho de sono. Então, eu acho que eu vou ler mais devagar também. Na verdade, faltam duas partes ainda, que é a parte 3 e a parte 4. Então, eu não sei se eu vou ler as duas de uma vez, ou se eu leio uma parte e vejo algum vídeo, e depois eu leio outra parte e finalizo o livro. Vamos ver aí o que eu decido ao longo do caminho. Mas eu acho que eu só vou voltar pra atualizar quando eu finalizar o livro mesmo, porque, como a partir daqui já tá, tipo, tudo se encaminhando pro final, eu acho que seria spoiler qualquer coisa que eu contasse. Então, eu vou finalizar essa leitura e volto pra contar pra vocês o que eu achei, o que... Minha opinião final, se eu gostei mesmo do livro. Até agora tá 3 estrelas, porque é um livro ok, mas muito reflexivo, que tá me deixando, assim, sem muita vontade de ler. Então, vamos ver se o final vai me animar mais um pouco. Então, vamos ver se o final vai me animar mais um pouco. Então, vamos ver se o final vai me animar. Vamos ver se o final vai me animar. 2h45 da tarde e eu finalizei minha primeira leitura. Assim, esse final foi muito mais lento, foi, assim, eu li mais devagar, porque eu já tava meio cansada já. E eu confesso que eu fiquei mais interessada no que aconteceu com outros personagens que nem apareceram tanto com o final desses personagens do que com o final dos protagonistas. O final é ok, o livro inteiro, tipo, não é nada demais. E em momento nenhum eu torci pelos personagens, eu só torcia mesmo pra eles se resolverem logo, porque no começo ficava realmente com muita enrolação. Acredito que pelo fato do Hélio estar na casa dos pais e tal, e ele tá meio que não sabe o que vai fazer, porque não sabe o que eles vão achar, mas ao mesmo tempo ele acha que os pais dele já sabem. Então, esse começo eu até que entendi, mas aí depois quando ele se afasta um pouco dos pais e ele tem uma chance, assim, de fazer as coisas darem certo, parece que só piora. Então, não sei, eu tinha dado 3 estrelas pra ele antes de terminar, agora eu não sei se eu mantenho as 3 estrelas, porque 3 estrelas tem que ser um livro bom, e tipo, esse livro aqui pra mim não foi nada demais, tipo, eu poderia não ter lido e não teria sentido falta. Mas eu marquei muitas coisas. Então, assim, acho que eu vou manter as 3 estrelas, mais pelas marcações e pelas reflexões do que pela história dos personagens mesmo. E a ambientação também, agora eu tô ansiosa pra assistir o filme, porque vai se passar na Itália, e a Itália é um lugar com arquitetura maravilhosa e paisagens maravilhosas. Outra coisa que me incomodou bastante também nessa leitura foi o fato de ter algumas expressões em italiano, e aí, por exemplo, em um diálogo o personagem falava em italiano e logo depois ele falava em português. Enfim, né? Mas então, se vai ter a tradução, pra que coloque em italiano? Tipo, só pra ocupar a linha, fazer a gente tentar ler certo, atrasar a leitura. Não gostei dessa parte também. E esse pêssego, quando eu descobri o significado desse pêssego, nossa... Assim, o autor é muito detalhista, muito... Ele descreve as coisas com muito detalhe, algumas coisas que não precisavam disso, e me deixaram, assim, com um pé atrás em relação a essa leitura. Tipo, o que que eu tô lendo? O que que eu tô fazendo da minha vida lendo esse livro? Mas eu acho que é uma leitura interessante. E essas são as minhas considerações. Eu vou sentar e pensar melhor a respeito desse livro, e fazer uma resenha bem elaborada, e postar lá no Instagram em breve. Então, se você não me segue, já fica aí a dica pra você me seguir. O link fica aí no box de descrição. E vai lá me seguir, porque em breve vai ter resenha desse livro aqui. E eu vou demorar bastante pra escrever essa resenha, porque eu quero pegar mais detalhes e pensar melhor sobre o que eu vou falar. Por enquanto, foi só isso, porque a leitura foi muito confusa e tal. Agora, assim, na correria da maratona, então, né, não dá pra ficar falando muito sobre os livros. A próxima leitura, eu não sei se eu quero pegar algum de Star Wars logo, pra ser uma leitura mais leve. Eu acho que, como eu disse, são 2h45, agora já deve ser mais um pouco. Ontem, antes da maratona começar, eu tinha começado a editar o vlog semanal. Acho que eu vou continuar até umas 3 horas, tomar um café e editar, continuar editando esse vlog. E aí, depois, eu vou pegar o Grande Gatsby pra ler, porque eu acho que vai ser uma leitura bem rápida também. E vai ser uma pedra a menos no caminho. Porque, tipo, eu tô tentando fazer as leituras mais difíceis agora, no começo da maratona. Quer dizer, já foi metade da maratona, né? Mas, assim, lá pro final, eu acredito que eu vou estar bem cansada. Nem sei se eu vou aguentar até meia-noite. Mas eu vou pegar esse livro aqui logo, porque se eu tiver que enrolar, tem que ser agora. e é isso. Esses livros aqui já estavam na tibiar da maratona de inverno, que eu não consegui ler. Então, um deles eu já li. E agora eu vou ler esse daqui. Mas, primeiro, eu preciso de um café. Eu comi um chocolate, mas não adiantou muita coisa. Então, vamos apelar pra cafeína. E eu volto mais tarde, então, com mais atualizações de leitura. E eu volto mais tarde. E eu volto mais tarde. E eu volto mais tarde. Tive que tomar um banho e lavar o cabelo pra conseguir ficar acordada aí nesse restinho de maratona. Agora são sete... Não, agora são oito... Eita, já são oito horas. Tá. Eu ainda estou lendo o Grande Gatsby. Eu tô na página 57 agora. E, assim, tá sendo uma leitura bem lenta, porque... Eu acho que eu escolhi muito mal a minha TBR pra essa maratona. Escolhi livros, assim, que não acontecem nada. E não tem objetivo. E o Grande Gatsby, sei lá, parece que tá sendo só a narração de... A vida de um personagem durante um período histórico importante. Então, tá sendo, tipo... Nada. E nada tá acontecendo. E o começo também foi bem confuso. Eu não gosto muito de iniciar livros... Sim, eu gosto de começar uma leitura nova. Mas a sensação de tá confusa, de ficar perdida, não saber o que tá acontecendo, me incomoda muito. E se o começo não for muito bom, eu fico arrastando o livro. Mas, esse daqui eu vou ter que terminar, porque se eu largar ele agora, eu não vou retomar essa leitura. Então, eu vou aproveitar aí o gás da maratona pra poder finalizar. E esse livro só vai até a página... 117. Então, tem mais aí umas 100 páginas... 100 não. 50? Não sei. Quantas páginas ainda? 60 páginas? Enfim. Falta um bom bocado aí. Não sei se eu vou conseguir pegar algum livro de Star Wars pra ler. Até coloquei aqui uma camiseta do Darth Vader pra ver se... Eu me inspiro aí pra ver se a força cai sobre mim. E eu consiga pegar esses livros. Nossa, meu cabelo tá... Tá uma negação, né? Então, eu vou lanchar. Lanchar 8 horas da noite. Peguei uma canjica. E vou assistir algum vídeo enquanto eu como, porque... É o único jeito de me manter acordada no momento. Então, vamos ver se eu consigo pelo menos finalizar essa leitura. Aqui é meu canto. É todo meu. Eu venho aqui para ler. E dezenas de livros aqui. Finalizando, então, a maratona. Ontem eu expliquei nos stories que eu finalizei a maratona mais cedo. Porque os vizinhos estavam dando uma festa e aí, pra abafar a música da festa, eu tinha que colocar a música no fone muito alta. E como eu já estava com sono, eu não conseguia me concentrar. Então, por esse motivo, eu não consegui finalizar o Grande Gatsby. Eu terminei a maratona, acho que, duas ou três horas antes. Se eu tivesse continuado lendo, eu teria finalizado o livro. Porém, então, fui só até a página 56 do Grande Gatsby. Me resta aí um pouquinho mais da metade ainda. E consegui ler Me Chame Pelo Seu Nome Inteiro. Aliás, acabei de assistir o filme. E, nossa, eu gostei muito mais do filme justamente por causa da omissão de detalhes. Quem leu o livro sabe que tem uma cena lá pro final, assim, quando eles viajam juntos. E o Hélio fala que não quer ter segredos com o Oliver. E, eu não sei, quem leu vai entender, quem não leu vai ter que ler e assistir pra saber essa diferença que foi uma cena completamente desnecessária que eu fiquei olhando, tipo, nossa, é sério que você tá narrando isso? Não precisava. E a última parte do livro também não tá no filme. Então, tem aí umas... Acho que o filme, ele tem duas horas e doze minutos. Acredito que se a última parte tivesse no filme, o filme teria pelo menos umas duas horas e meia. No mínimo, porque também, como eles enrolariam bastante, é uma cena bem enrolada. Acho que eles fizeram bem não ter colocado isso no livro. que é uma parte que se passa alguns anos depois. E acho que fechou bem, assim, só com o Oliver ainda jovem. E, enfim, eu gostei muito mais do filme do que do livro. E é isso que eu tenho pra falar. Ainda não postei resenha desse livro aqui. Eu tô pensando... Como eu assisti o filme, né, agora eu posso fazer mais comparações. E eu entendi melhor também algumas coisas. Então, finalizamos a maratona com 343 páginas lidas em quase 24 horas, porque eu acabei a maratona mais cedo e porque eu dormi por duas horas. Então, agora eu vou tentar levar as outras leituras que era pra ter lido durante a maratona ao longo da semana, que foram os livros de Star Wars, né, que eu fiquei de ler e não consegui. Então é isso. Eu vou finalizando esse vlog por aqui. Me diz aí se vocês participaram, quem é que tava sabendo da Fantástica Maratona Literária. Vão ter outras, então segue lá, arroba bibi lendo pra vocês ficarem sabendo quando tiver a próxima edição dessa maratona ou alguma outra maratona diferente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like. Se você não gostou, deixa seu like mesmo assim, porque não te custa nada. E compra com o meu link se tivesse interessado por algum dos livros que eu mostrei aqui. O filme... Eu falei em comprar, né? Eu tive que assistir o filme pelo YouTube, eu não consegui baixar ele. Aí eu tive que alugar. Mas, assim, não me arrependo de ter só alugado, porque eu acho que não faria muita diferença eu ter ele ali por... Assim, pra sempre. Porque eu não assistiria de novo. É um filme que dá pra assistir uma vez, um livro que dá pra ler uma vez e tá ok. Então é isso. Se inscreve aí e ativa as notificações pra ficar sabendo sempre que sair vídeo novo por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!